Bom dia, nos boa tarde, tudo bem aí? Conforme a gente combinou sexta-feira passada, eu gravo aqui pra vocês então um material complementar sobre os assuntos então do teste de amanhã, retomando um pouco aquilo que a gente já tinha conversado e acrescentando alguns tópicos que estarão presentes no teste de terça. Bom, a primeira questão é uma discussão sobre as camadas da Terra. Lembrar então que a Terra é composta por três camadas fundamentais. A gente faz sempre aquela metáfora do ovo, o ovo formado por três camadas, uma camada externa, que seria equivalente à nossa crosta terrestre ou litosfera. A crosta terrestre é uma camada sólida, é das três camadas a mais fina, tem uma espessura média de 70 km de espessura, a gente fala uma espessura média, porque obviamente a espessura da crosta, se você estiver no topo de uma cordilheira até o final da crosta, óbvio que a espessura é uma, se você estiver no fundo de um oceano até o final da crosta a espessura é outra. Então, 70 km de média. O material formador são minerais em estado sólido, minerais em estado sólido, os quais a gente chama de rochas, que é o material predominante que forma a crosta terrestre. Da superfície da crosta em direção ao interior, dois, digamos, números aumentam. Aumenta o valor da temperatura, a temperatura média aumenta 1 grau Celsius a cada 33 metros, e a densidade do material também aumenta. É isso que justifica que a partir dos 70 km, os minerais que estavam ou que estão em estado sólido passem para o estado pastoso. E aí eu deixo de ter a crosta terrestre e passo a ter uma outra camada, que é o manto. O manto é a segunda camada da superfície em direção ao interior. O manto que é uma camada formada prioritariamente por minerais em estado pastoso. Eu digo prioritariamente porque, obviamente, há no manto também partículas gasosas, eventualmente partículas sóvidas, mas, repito, prioritariamente minerais em estado pastoso. Esses minerais em estado pastoso que recebem o nome de magma. A temperatura média do manto é de 1.700 km... 1.700, claro. A temperatura média do manto... Estou tentando arrumar uma posição melhor aqui. A temperatura média do... Acho que agora está... A temperatura média do manto é de 2.500 graus Celsius. A espessura do manto é de 1.700 km. E a densidade do manto, a densidade do magma no interior do manto, o magma é o material, o manto é a camada, a densidade também aumenta das áreas próximas à crosta, das áreas próximas do núcleo. De maneira que o magma próximo à crosta é um magma muito menos denso que o magma próximo ao núcleo. Por isso que o magma próximo à crosta ele é menos denso, portanto mais fluido, e sendo mais fluido ele é capaz de circular, fazendo aquele ciclo de convecção. Ele circula, e ao circular ele permite a movimentação das placas tectônicas que são os pedaços da crosta terrestre. Muito bem. E a terceira camada, a camada central, é o núcleo. O núcleo que é formado basicamente por... Eu queria ficar no centro do negócio. E o núcleo que é formado basicamente por níquel e por ferro. Níquel e ferro a temperaturas elevadíssimas na casa de 5.000 graus Celsius o que poderia nos levar a imaginar que o núcleo está em estado sólido. Desculpa. As temperaturas elevadas que poderiam nos levar a pensar que o núcleo está em estado líquido, né? Porque o material a 2.500 graus Celsius poderia estar em estado líquido. O que durante muito tempo se pensou. Mas na verdade não é o que acontece. Na verdade, mesmo a 5.000 graus Celsius o níquel e o ferro que são os materiais básicos formadores do núcleo esses materiais estão em estado sólido que é o estado físico do núcleo. E eles estão em estado sólido por dois elementos principais ou dois fatores principais. Primeiro porque a densidade como a gente falou dos materiais essa densidade aumenta da superfície em direção ao interior. De modo que o níquel e o ferro que estão no interior da terra esse material ele é extremamente denso extremamente adensado. Então mesmo com essa temperatura elevada o material mantém o seu estado sólido. Fora que a gente tem que considerar a pressão que a massa da crosta e a massa do manto exercem sobre o núcleo. Então o núcleo formado por níquel e ferro em estado sólido. Tanto é que o núcleo é também chamado de NIFE N-I de níquel F-I de ferro. Falando então da crosta terrestre a crosta é formada então por minerais em estado sólido os quais a gente chama de rochas existem dois tipos básicos de rochas as rochas cristalinas e as rochas sedimentares. As rochas cristalinas elas são subdivididas em dois grandes tipos que são as rochas magmáticas e as rochas metamórticas. As rochas magmáticas elas por sua vez são subdivididas em dois tipos as magmáticas extrusivas ou vulcânicas e as magmáticas intrusivas ou plutônicas. Ora o nome magmático já é bem autoexplicativo de como essa rocha se forma. Uma rocha magmática naturalmente se forma pela solidificação do magma o magma que é o material que forma o manto o tempo todo por conta da convecção que realiza na área de contato com a crosta e essa região do manto que faz contato entre o manto e a crosta onde o magma é mais fluido e portanto onde ele faz convecção essa área a gente chama de astenosfera é a área do manto de contato entre o manto e a crosta e ali o tempo todo imagina como uma panela de pressão onde a crosta é a tampa da panela e o magma está ali dentro da panela de pressão o tempo todo fazendo pressão e assim que o que o magma encontra fissuras e obviamente há fissuras na crosta há fissuras esse magma ele penetra nessas fissuras ora quando esse magma penetra nessas fissuras ele pode ou penetrar nas fissuras encontradas na crosta e chegar até a superfície que é quando eu tenho uma erupção vulcânica então a lava do vulcão nada mais é do que o magma em erupção ou ele só vai encontrar essas fissuras e parar digamos assim no interior da própria crosta só que em ambos os casos seja quando esse magma consegue chegar até a superfície seja quando ele não chega até a superfície mas ele encontrou fissuras no interior da crosta nos dois casos houve redução significativa de temperatura que quanto mais ele se afasta do interior da terra menores são as temperaturas e quando você submete um determinado material a uma redução significativa de temperatura você troca o estado físico do material você passa esse material que estava no estado pastoso que é o magma para o estado sólido por isso que essa rocha vai se chamar magmática quando essa solidificação aconteceu na superfície da terra a gente tem a chamada rocha magmática extrusiva ou vulcânica chama-se extrusiva ou vulcânica vulcânica naturalmente porque quando o magma chega à superfície é porque ali aconteceu uma erupção vulcânica e o tipo mais conhecido dessa rocha é o basalto e eu até comentei que a existência de basalto no território brasileiro é a prova inequívoca de que no Brasil houve em tempos anteriores erupções vulcânicas senão não haveria basalto no Brasil e nós temos basalto naquelas áreas tradicionais do oeste paulista muito utilizadas historicamente pela prática agrícola né terra roxa ai desculpa gente eu tô nossa eu tô com um pigarrinho chato mas então aquelas áreas elas são áreas que historicamente são utilizadas pela são utilizadas pela prática agrícola né pelo café depois pela soja e tal porque áreas que no passado foram recobertas por erupções vulcânicas são áreas férteis tá é o caso dessas regiões do Brasil oeste paulista norte do Paraná e a terra avermelhada a terra tem esse aspecto avermelhado exatamente por conta da dessas erupções vulcânicas essa é a magmática extrusiva a magmática intrusiva ou plutônica ela vai se formar quando o magma encontrou espaço pra é penetrar na crosta mas esses espaços não foram suficientes pra ele chegar até a superfície o magma ele vai digamos parar no interior da própria crosta mas mesmo assim as temperaturas são muito menores do que aquelas que existem na do que aquelas que existem no no manto e portanto ele passa por um processo de solidificação e ali então eu tenho a formação de uma rocha magmática intrusiva ou plutônica que o caso importante é o caso do granito o segundo tipo de rocha cristalina além da magmática ou das magmáticas são as rochas metamórficas as rochas metamórficas são aquelas formadas por transformações em rochas pré-existentes o que acontece é o seguinte a as rochas ao longo da sua história na terra elas estão sujeitas a transformações significativas ou mudanças ou sujeitas a grandes mudanças de pressão e temperatura e essas mudanças significativas de pressão e temperatura elas provocam mudanças nos arranjos estruturais das rochas fazendo com que uma rocha que tenha determinadas características passe a ter outras completamente distintas e aí a gente e essas rochas que então se transformam né ou que se originam a partir de transformações de rochas pré-existentes é o que a gente chama então de rochas metamórficas e aí eu dei três exemplos que é o caso do granito que metamorfizado da origem ao guinase o calcário que metamorfizado da origem ao mármore e é o caso do arenito que metamorfizado da origem à ardósia e tem as rochas sedimentares sedimento nada mais é do que partícula de rocha então a rocha sedimentar ela é o que a rocha sedimentar é aquela rocha que se formou a partir de partículas que vieram de outras rochas e as rochas o tempo todo elas estão sujeitas a forças como a água dos rios dos mares ventos variação de temperatura etc que provocam fragmentações dessas partículas essas partículas são transportadas pelo vento pela água e tal essas partículas então elas se acumulam e se compactam dando origem a outras rochas que são as sedimentares e aí eu citei três exemplos os três tipos de sedimentares que são sedimentares clássicas ou detríticas que é quando a origem dos sedimentos que as formam é alguma força e não uma reação química as sedimentares químicas que são aquelas em que o processo que levou a fragmentação das partículas que as originam foi uma reação química entre a água e a rocha porque a água como solvente universal a água tem a capacidade de dissolver partículas rochosas porque não então quando as partículas que formam uma determinada rocha quando essas quando essas partículas elas são originárias da reação química entre a água e a rocha é é é é uma forma assim uma sedimentar química e a sedimentar orgânica que tem uma importância econômica fundamental para a história da humanidade porque as rochas sedimentares as rochas sedimentares elas por mais que elas sejam compactadas como elas são formadas por partículas originadas de outras rochas elas deixam muitos muitas muitas fissuras muitos poros e nessas fissuras nesses poros é podem ocorrer acúmulo de materiais orgânicos por exemplo restos minerais restos vegetais restos marinhos e quando você tem um acúmulo de de material orgânico nos poros das rochas sedimentares o acúmulo de material orgânico nos poros das rochas sedimentares esse acúmulo pode dar origem a combustíveis fósseis eu até disse para vocês quando em condições determinadas não é em qualquer lugar mas em condições determinadas o acúmulo de restos vegetais em poros de rochas sedimentares de restos vegetais pode dar formação de carvão mineral o acúmulo de restos marinhos em rochas sedimentares dá origem a petróleo por isso que combustíveis fósseis você só encontra em áreas sedimentares não há formação de combustíveis fósseis em áreas com rochas cristalinas bom tempo geológico diz respeito ao tempo de formação das rochas você pega a história da terra que tem 4,5 bilhões de anos e você divide essa história da terra em períodos como você faz com a história do homem para a história e aí eu marquei os períodos mais importantes no período pré-cambriano destaque para o período azoico que é o período anterior à vida o período proterozoico que é o período onde se formaram as principais reservas de minerais metálicos ferro manganês bauxita ouro e tal o período paleozoico com a formação das reservas de carvão mineral e a formação da pangeia que é aquela grande massa aquele grande bloco continental porque antes todos os continentes eram um continente só depois no período mesozoico a primeira grande separação entre os continentes e essa é a teoria da deriva continental porque você tem aí como é que fala você tem aí um processo em que as placas tectônicas que são as grandes partes que formam a crosta que você imagina que a crosta terrestre é como se fosse um conjunto de grandes peças como um quebra-cabeças e essas peças elas são encaixadas e como embaixo da crosta tem um manto e o manto fica circulando magma fica circulando então essas peças elas se movimentam tá certo dando origem então aos movimentos tectônicos e os continentes se deslocam que é a chamada teoria da deriva continental certo então no mesozoico a formação dessas a formação desses desses dois grandes subcontinentes laurásia que pegava então a América do Norte né e tal e Europa e Ásia e a guonduana que pegava a América do Sul e a África tanto é que você pega o vitoral do Nordeste ele parece se encaixar com o vitoral oeste da África essa essa aparência não é apenas uma aparência né é uma evidência de que essas duas regiões no passado elas já foram um continente só né que é a guonduana e no período cenozoico que é o período mais recente da história da Terra como é que fala como é que eu chamaria isso a separação definitiva dos continentes né os cinco blocos continentais como estão hoje América Ásia África Oceania e Antártida e os choques tectônicos que deram origem às grandes montanhas cordilheira dos Andes aqui na América do Sul o Himalaia né as montanhas japonesas enfim a cadeia do Atlas na África os Alpes Europeus né do Sul da Europa e a formação das reservas de petróleo a partir a partir dessas informações o tipo de rocha e o tempo de formação eu posso determinar as estruturas de relevo que existem na Terra e a gente tem três tipos de estrutura o primeiro tipo é o chamado maciço antigo escudo cristalino crato ou plataforma mas vamos trabalhar com os dois primeiros que são mais fáceis e mais usuais maciço antigo ou escudo cristalino o próprio nome já diz escudo cristalino são estruturas formadas por rochas cristalinas do período ou seja ou são magmáticas ou são metamórficas e eu chamo também de maciço antigo porque eles são formados no primeiro período da história da Terra mais antigo que é o pré-cambriano esse é o primeiro tipo de estrutura depois a gente tem as bacias sedimentares o próprio nome já diz formado por rochas sedimentares a partir do período paleozoico ah mas não poderia ter rochas sedimentares do período pré-cambriano que é o primeiro período da história da Terra não não é possível não existem rochas sedimentares do período paleozoico desculpa anteriores ao período paleozoico ou seja do pré-cambriano não existem é por uma razão muito simples até que as primeiras rochas sedimentares elas tenham se formado eu preciso de cinco etapas a formação das primeiras rochas a fragmentação das primeiras rochas o transporte dessas partículas o acúmulo dessas partículas e a compactação dessas partículas até que essas cinco etapas tenham sido cumpridas já estávamos no período paleozoico por isso que não existem bacias sedimentares anteriores ao período paleozoico então bacias sedimentares são formadas por rochas sedimentares no período paleozoico em diante e o terceiro tipo de estrutura são os dobramentos modernos ou faixas orogênicas modernas que são as grandes montanhas formadas pelo choque de placas tectônicas e que naturalmente só existem em lugares onde há encontro de placas tectônicas o Brasil por exemplo não as tem porque o Brasil não está numa área de encontro de placas tectônicas o Brasil está no meio de uma placa tectônica que é a placa tectônica sul-americana onde que tem esse tipo de relevo repito lá na cordilheira dos Andes lá no Japão lá no sul da Europa lá no noroeste da África saca onde há encontro de placas outra coisa agentes até aqui a gente tinha conversado agentes modeladores do relevo essa foi a última coisa da aula propriamente dita de sexta-feira os agentes modeladores do relevo gente o tempo todo o relevo ele é transformado o relevo não é uma coisa estática aliás o mundo pelo contrário o relevo o tempo todo ele é transformado e por isso que existem os agentes modeladores do relevo ou seja os agentes transformadores do relevo e aí eu tenho os agentes exógenos ou externos ou intemperismo que são os agentes de fora da estrutura da terra e que modificam o relevo o tempo todo agentes exógenos externos ou intemperismo eu parei aí na aula e agora então eu dou informações adicionais que vocês precisam saber para o teste o intemperismo físico que tem a ver na verdade com a rocha sedimentar clássico detrítica que são forças que agem sobre a rocha ou sobre as rochas gerando fragmentação de partículas exemplo água água da chuva água dos rios água dos mares né quer dizer a água bate 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 e gera fragmentação de partículas vento ação dos animais geleiras as geleiras naquelas áreas onde elas existem quando elas derretem ao passar sobre as rochas elas geram fragmentação de partículas gelo áreas que tem temperatura abaixo de zero quando os poros das rochas são preenchidos por água quando a temperatura está abaixo de zero aquilo se transforma em gelo depois quando a temperatura sobe descongela congela descongela congela descongela essa sucessão de congelamentos e descongelamentos isso gera fragmentação de partículas rochosas é o que a gente chama de crioclastia clastia destruição criogelo variação de temperatura variação de temperatura é é o seguinte assim como qualquer material sólido a rocha está sujeita a dilatação e contração então em lugares onde há em qualquer lugar tem variação de temperatura a rocha dilata contrai dilata contrai dilata contrai dilata contrai essa sucessão de dilatações e contrações ela faz com que haja fragmentação de partículas é por isso por exemplo que os desertos quentes como o Saara tem tanta areia areia é partícula rochosa e como é que essa areia se formou essa areia se formou desse modo a areia se formou dessa maneira a areia se formou a partir da da não né dessa lógico que a ação dos ventos mas como no deserto quente o dia é muito quente a noite é muito fria você tem uma variação de área de temperatura quer dizer uma amplitude térmica de área muito grande então fica dilata contrai dilata contrai dilata contrai dilata contrai dilata contrai o tempo todo e isso provoca fragmentação a ação dos animais né a passagem dos animais por uma determinada área a ação do homem alguém na aula tinha falado se a ação do homem era uma ação de um agente externo do relevo claro que é o homem é um grande agente externo do relevo um grande agente de interferência do relevo uma única interferência humana capaz de alterar o relevo profundamente é a chamada ação antrópica e tem o intemperismo químico que tem a ver com a roça sedimentar química que é o resultado da ação da água sobre a rocha tem os agentes internos ou endógenos do relevo que são as forças internas da terra tá e aí você tem o movimento tectônico que é o movimento das placas tectônicas que são os pedaços da crosta você tem o movimento de encontro das placas que é um movimento convergente e aí pode acontecer três coisas quando duas placas se encontram uma eu tinha mostrado na aula que é o caso da cordilheira dos andes uma placa tectônica é mais pesada mais densa outra placa tectônica é mais leve é menos densa a placa tectônica que é mais é densa ela quando bate na outra ela afunda afunda porque aqui eu tenho magma em estado mais fluido a outra placa que é mais leve ela se dobra sobre ela é como se a placa mais leve mais pesada desculpa que afundou funcionasse como uma alavanca sobre a placa mais leve esse movimento aqui esse afundamento tem um nome se chama subducção a área onde aconteceu esse choque a gente chama de zona de subducção esse movimento houve uma dobra é o dobramento e esses movimentos eles aconteceram no último período da história da terra que é o momento em que as como é que fala momento em que as placas estavam se movimentando se separando para formar os continentes como eles são hoje que é a deriva dos continentes é a deriva continental então por isso que a gente chama de dobramentos modernos modernos no sentido de novos e por isso são elevações muito significativas porque quando se formaram se formaram muito elevadas e também porque são muito pouco desgastadas pelo tempo faz pouco tempo que essas unidades de relevo estão aí então faz pouco tempo que o intemperismo vem atuando o vento a chuva e tal então faz pouco tempo que eles vêm sendo que ao longo do tempo o relevo tende a diminuir de altura por conta da ação do intemperismo por isso são as unidades mais altas de relevo você pega a altitude média da cordeira dos andes é de 6 mil metros você pega a altitude média da sei lá você pega a altitude do himalaia do everest vamos pegar o everest que é o ponto mais alto do mundo que está no himalaia tem 8 mil e poucos metros de altura tem um outro movimento que também é convergente que foi o que aconteceu exatamente no himalaia que é a obducção que é quando duas placas tectônicas de densidade semelhante se chocam aí não tem uma placa que vai afundar e a outra vai dobrar elas vão fazer isso aqui é a chamada obducção e tem uma terceira situação que é quando duas placas tectônicas densas se chocam ao invés de dobrar elas afundam elas fazem um grande vulgarmente falando um grande buraco é assim que se formaram por exemplo as grandes profundezas oceânicas as grandes fossas oceânicas outra coisa que pode acontecer e eu quero uma atenção especial para isso aqui que eu vou falar é para o chamado limite transformante o limite transformante é o seguinte duas placas tectônicas estão aqui elas não vão nem se afastar nem se aproximar elas vão fazer um movimento paralelo paralelo e esse movimento paralelo ele não vai ser suficiente para que haja afastamento e se houver afastamento naturalmente você tem o extravasamento do magma e a formação de erupções vulcânicas e nem a choque você tem só um afastamento forma-se um buraco gigantesco uma grande falha mas sem a formação de rochas magmáticas extrusivas o caso clássico disso aí é aquela falha de santa andré na califórnia então o caso da califórnia é isso aí as duas placas tectônicas ali elas estão assim é uma área de encontro de placas mas elas não se afastaram nem se chocaram elas fizeram um movimento paralelo que a gente chama de limite transformante naquele caso forma-se um grande um grande buraco pra dizer assim né uma grande fossa uma grande falha que ali se chama falha de santa andré né o nome certo nem é fossa é falha a falha de santa andré ah mas se houver um movimento tal das placas elas chocarem os próprios geólogos americanos vem acompanhando esse processo há muito tempo e se diz que se houver um choque entre essas placas haverá um terremoto de grandes magnitudes que eles chamam de the big one se houver outra situação é o que aconteceu inclusive na formação da região onde nós estamos né eu estou aqui no Vale do Paraíba pauísta e vocês estão aí no Vale do Paraíba fulminense que é a formação do Vale do Paraíba as várias forças as quais a placa tectônica sul-americana foi submetida fez com que em alguns lugares onde a placa é muito rígida formada por rochas muito duras ao invés da placa dobrar ela sofre um quebramento ela quebra um quebramento ou seja um falhamento e aí ela quebra você imagina que você pegue uma um apagador desse que vocês tem aí né um apagador azul desse que vocês tem aí a placa tectônica ela é uma um bloco de um bloco de 70 km de rochas e você começa a comprimir esse bloco começa a comprimir 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 se esse bloco é suficientemente rígido ele não vai dobrar ele vai quebrar e aí forma-se uma fossa um falhamento e um buraco no meio é onde formou o Vale do Paraíba esse buraco é uma fossa tectônica então nós estamos literalmente na fossa e ficam duas áreas elevadas que são as serras do mar e da mandiqueira exatamente entre as duas unidades que estamos entende então isso se chama a quebra se chama falhamento a região rebaixada é a fossa tectônica outros agentes endógenos você tem o terremoto ou abalo sísmico que é qualquer vibração na crosta que não precisa necessariamente ser resultado do movimento de placas pode ser resultado simplesmente de um rearranjo interno dentro da própria placa tectônica vocês imaginem que a placa tectônica ela é formada por um arranjo de 70 quilômetros de rochas portanto você pode ter um deslocamento interno de rochas ali e esse deslocamento interno de rochas vai provocar uma vibração e essa vibração chega até a superfície e isso gera um terremoto claro que se for o movimento da placa como um todo claro que esse terremoto é maior se for o choque de duas placas o terremoto é ainda maior o brasil por exemplo tem terremotos de baixa magnitude porque nós estamos afastados de uma área de encontro de placas então isso faz com que os terremotos aqui sejam menores os vulcões a gente já falou sobre eles é toda vez que o magma vem até a superfície quando ele encontra então fissuras na crosta suficientes para que ele chegue a superfície uma outra coisa que eu acho que deixei de falar é que quando as placas tectônicas se separam eu falei só do choque e do limite transformante que é o caso da califórnia quando as duas placas se separam o que acontece há umas um magma e não vai achar uma fissura aí vai achar a porteira aberta para chegar até a superfície aí você tem uma formação de uma sucessão de erupções vulcânicas e essa sucessão de erupções vulcânicas dá origem a uma sucessão de cones vulcânicos porque obviamente esse magma que chega até a superfície esse magma vai se solidificar um caso onde isso aconteceu foi no meio do oceano atlântico entre a áfrica e a américa do sul esses dois continentes naturalmente eram unidos na época mesozoica quando existia a gonduana quando esses dois continentes se separaram formando laurásia e formando as continentes separadas as duas placas se separaram e aí formou-se ali teve um afastamento um limite divergente divergente de separação e naturalmente a sucessão de erupções vulcânicas embaixo do oceano atlântico formou uma sucessão de cones vulcânicos esses cones vulcânicos estão cobertos pelas águas do atlântico esses cones vulcânicos deram origem na verdade a uma grande cordilheira submersa que a gente dá o nome de dorsal mesoatlântica foi como se fosse uma cordilheira dos Andes mas coberta por água do mar tá gente então o vídeo ficou longo não tinha como não estar olhem aí assistam com carinho e bom teste amanhã tá bom beijos e abraços